Eu estou querendo votar a PEC 2115, tirar o direito originário do nosso povo, o nosso povo indígena, que é a verdadeira bandeira brasileira desse país. Daqui a pouco, guerreiro, nós vamos fazer o ato junto com a coordenação da PIB, junto com a comissão em Viuro Pá, junto com a EPI Sudeste. Junto com a Tiguassu, junto com o Conselho Terena, junto também com a POIME e com todas as outras organizações que trouxeram os seus líderes de todo o território brasileiro para fazer esse manifesto. Nós estamos aguardando o outro pessoal dos nossos parentes que estão presos aí no trânsito. A selva de pedra é esse mesmo, não é uma selva nossa, não. Parentes, companheiros e companheiros de militância, gostaria de pedir apoio dos nossos irmãos não indígenas, que lutam pela causa do nosso povo também. Guerreiro, daqui a pouco nós vamos a luta! Revença, guerreiro! Quem não pode com o outro? Não pode com a terra, 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 não pode com a terra. Nós, lideranças indígenas de todo o Brasil, nos reunimos hoje aqui na Avenida Paulista, que é o centro desse capitalismo destrutivo, desse capitalismo etnocida, que não respeita o direito dos povos originários dessa terra. Nós estamos aqui para denunciar essa bancada ruralista, que a todo custo tenta aprovar esses projetos de lei que visam extinguir o direito à demarcação de terra, que financia esses jagunços que vêm retirando a vida das nossas lideranças, que lutam bravamente para que tenham o direito de demarcação de terra, para que possam manter as suas culturas. Eu queria avisar a todos também, para que esperem, porque o pessoal que vem do Foro de Cultura já está chegando, está vindo uma comitiva, o ônibus dos Carapó, está vindo Terenas, Xavote, muitos povos indígenas que estão aqui em São Paulo com esse mesmo propósito, com essa proposta de denunciar toda essa investida desse governo que não respeita o nosso direito. A gente já está aguardando eles chegarem, e eu peço para que as pessoas não dispersem, porque bem rápido eles vão chegar e a gente já vai fazer a nossa intervenção, o nosso ato e continuar cada uma das lideranças denunciando esse abuso aos povos originários dessa terra. Agude, eu entro para quem luta. Nesse momento, quero passar a palavra para a representante da comissão Vurupá também, que está liderando esse movimento também. O meu nome é Cacique Darã, Aldeia Indígena Tequaporá, Estado de São Paulo, coordenador da Arpi Sudeste do Estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, toda a liderança Guarani e as demais lideranças de outras regiões do Brasil que estão presentes nesse momento. Outros grupos irão chegar daqui a pouco, vamos estar aguardando. Estou representando também o povo Guarani do Estado de São Paulo, região sul do Brasil, nesse momento. Então, é uma forma de lutarmos junto para mostrar para a sociedade e o deputado federal que está ativando o PEC 215. Então, que nós estamos aqui vivos, prontos para lutar pelo nosso direito, pela defesa do nosso direito. Então, estamos todos juntos aqui, formando uma aliança de unidade, união, pela uma causa, de demarcar nosso território indígena. Tem muita gente, tem muitos índios sofrendo, crianças morrendo, os velhos morrendo por causa de falta de terra. Então, nós queremos lutar e mostrar que nós temos nossa força. Nós vamos mostrar para o Brasil inteiro que nós temos nossa força de luta. Aqui os povos, lideranças de todo o Brasil estão presentes aqui para apoiar a luta. É uma causa, da causa indígena. Tem as mulheres indígenas que estão juntos, demonstrando a força, dando força para o guerreiro. Isso é muito importante para a luta do guerreiro nosso aqui. Então, eu quero dizer meu nome. Eu sou o Viramirica Sique e a Adolfo Timóteo, representando também a Comissão Uripá. Gostaria de passar também a palavra para uma guerreira da etnia, Tucano. Eu sou da Yara Tucano e venho de Brasília porque os indígenas estão em todas as cidades. E todas as cidades brasileiras são terra ancestral e indígena. Todos damos nosso apoio aos povos que morreram na primeira fronteira, na beira do mar, dessa terra, onde pisou o primeiro pé e começaram a nos matar. Eu sou do povo Tucano, que fica na Amazônia. E juntos, muitos parentes de todos os cantos desse país vieram prestar o apoio aos nossos irmãos. Porque nossa luta é uma só. A luta dos povos indígenas do Brasil é a luta dos povos indígenas do mundo. É a luta dos todos os seres humanos do mundo. das plantas, dos animais, da água, da terra, do ar, contra essa morte, contra a poluição do planeta. Para proteger a nossa mãe terra e passar a palavra do grande espírito reunidos na luta. Queria chamar também a Anuia, a Lapti, Xingu. Boa noite, parente. Estamos aqui no capital de São Paulo. Eu gostaria de dizer, dar recado ao nosso governante. Nosso governante tem que ter o amor pela água, pela natureza. Porque tudo junto, irmãos, vocês têm o sangue de índio. Porque quando chegou o português no Brasil, sovieiro homem roubaram a mulher indígena. Mataram o nosso homem guerreiro. Então, vocês aqui, somos irmãos. Vocês têm sangue de índio. Então, eu quero dizer também, que queremos nosso ar, natureza, meio ambiente, para que nosso filho, no futuro, vamos precisar. se a gente não ter amor, vamos chorar junto. Obrigado. gostaria de chamar a liberação que está chegando. Gostaria de chamar a Lídera lá. Alô, Lídera lá. Pode chegar para cá. Deixa os guerreiros chegar. Ficou essa equipe. É isso mesmo. Guerreiros. Guerreiros. E guerreiros. O grupo de dança lá. Gostaria de chamar o grupo de dança que viesse para cá. Mas... Então, vamos lá, então. Vamos lá, Lídera. Vamos lá, Toninho. Música 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 Música